O PROCON começou nesta semana a fiscalizar agências bancárias no intuito de cumprir a lei das filas. Nesta sexta-feira um banco foi autuado em mais de 25 mil reais. A fiscalização começou nesta agência na Avenida Brasil, Zona Oeste de Manaus. Algumas irregularidades foram encontradas aqui. Faltavam códigos de defesa do consumidor e a máquina de senha que registra a hora de entrada dos clientes estava desligada. O banco foi autuado em mais de 25 mil reais. Na verdade, de janeiro ao mês de maio, recebemos 105 denúncias referentes à questão da lei das filas. Nós começamos a obter a nossa equipe de fiscalização a trabalhar desde quarta-feira passada. Segundo a lei, a espera na fila deve ser no máximo de 25 minutos, isso em feriados. Em dias normais, esse número cai para 15 minutos. Mas a realidade é que quem precisa dos serviços reclama da longa espera. A espera é mais, mais de 20 minutos, 30 minutos. Eu estou aqui, estou com quase uma hora. Não existe a senha e a gente vai chegando aí e vai ficando um monte aí, né? Um caixa para atender esse monte de gente. Estava só dois caixas funcionando pelo fato de sistema. Aí quando agora eu volto e eles estão super chateados. Porque denunciaram o banco e eles falaram que agora é que vai enrolar mesmo. A ação continua até a próxima sexta-feira. Todos os dias, pelo menos 10 agências bancárias são fiscalizadas. E hoje, dia dos namorados, um casal resolveu se casar recebendo as bênçãos do céu. Literalmente. Quem explica essa história para a gente é o repórter Amaral Augusto. Ao vivo, boa noite, Amaral. Boa noite, Marcela. Você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo neste dia dos namorados. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, nós estamos em um lugar inusitado, onde eu nem imaginava que ia fazer um ao vivo para o Jornal em Tempo. Trata-se da escola de paraquedismo aqui do Aeroclube de Manaus. Onde um casal decidiu se casar realmente de uma maneira bem diferente. Marcela, a gente está acompanhando essa história desde cedo. E para o telespectador entender, já estamos aqui, olha, no momento da confraternização, da recepção ali, está o casal ali atrás, o Urias, já está ali muito emocionado. Mas para você que está em casa entender melhor como tudo isso começou, acompanhe só a reportagem. Paraquedismo nos mínimos detalhes. Não há dúvidas de que para um fã das alturas, este é o casamento dos sonhos. E é a mais de 4 mil metros que o Urias vai iniciar a realização de um sonho que só poderia ter começado na escola de paraquedismo. Eu já salto aqui há três anos como paraquedista profissional, desde quando me formei. E por um acaso, a Lisandra, que é minha noiva, ela veio fazer um salto duplo. E nesse dia eu a conheci, ela não me conheceu nesse dia, não fomos apresentados pessoalmente nesse dia. Porém, depois do salto, teve uma divulgação nas redes sociais do salto dela, que foi legal, eu fui e curti. Pois é, o Urias já tem experiência. São 230 saltos no currículo, diferente da Lisandra, a noiva só fez seis e duplos. E é assim que ela vai mergulhar no céu para receber a bênção do matrimônio. Quando eu me envolvi com o esporte, eu me apaixonei e pensei, por que não casar de uma forma diferente? E eu pensei em tudo, né? E o noivo só curtiu, topou na hora. Quem conduz a noiva é o Alisson, um instrutor de paraquedismo, já tem experiência no assunto. Já saltou com outros casais, tem mais de 2.300 saltos e mesmo assim não esconde o nervosismo. Eu procuro seguir sempre o mesmo plano dos outros saltos, para garantir a segurança, fazer meu trabalho. Mas tem toda aquela emoção, toda aquela historinha por trás, é legal participar disso, eu acabo me emocionando também. É, mas antes do salto de casamento, tem que ensaiar. E para quem gosta das alturas, o ensaio é sempre uma adrenalina. Foram três saltos de ensaio. Nós acompanhamos o último, tudo a caráter, como se fosse valendo. Há quem diga que casamento é um salto no meio do nada com alguém que se gosta muito. Pois é, o Urias e a Elisandra levaram isso bem a sério. De paraquedas e claro, com uma vista impressionante no céu de Manaus. No ar tudo é muito rápido, em poucos segundos o noivo se aproxima, o casal recebe a bênção, o noivo beija, a noiva e pronto. Felizes para sempre, de uma maneira que não dá para esquecer. Que bacana. Agora aqui já estão os dois, Lisandra e Urias, devidamente vestidos, sem o paraquedas e felizes da vida nesse dia dos namorados. Lisandra, acredito que agora sim, sonho realizado. A gente falou agora há pouco na matéria que aquele salto seria o salto teste, seria um ensaio. Acabou que foi o salto do casamento mesmo, né? Foi isso mesmo, né? Devido ao tempo, a gente também precisava pegar o pôr do sol, ter um tempo de subir o avião, o tempo do salto em si. Então, tinha que ser naquele momento. Foi tudo preparado com carinho, pensado. Já tínhamos ensaiado antes, né? Deu tudo certo, aconteceu o beijo lá em Queda Livre, aconteceu a troca de aliança dentro do avião. Foi tudo certo, como tinha que ser. Urias, esse foi o primeiro casamento que eu participei, assim, e verifiquei uma coisa interessante. A noiva não atrasou, meu amigo. Não teve como atrasar. Todo mundo tem que subir no avião, só tem uma passagem de ida. Todo mundo tem que descer de paraquedas, não tem jeito. Então, não atrasou, tudo perfeito, conforme combinado. E graças a Deus, estamos todos aqui comemorando, com todos os amigos. Olha, uma coisa também que eu notei aqui, que faço questão de compartilhar com você que está aí em casa, acompanhando o Jornal em Tempo, é a emoção deles e o amor que a gente percebe que um tem pelo outro. Dá para ver no olhar, dá para ver nos olhos de vocês. Recado especial no momento em que vocês formam uma nova família para quem está aí em casa nos assistindo, e que talvez não tenha a mesma coragem. Então, o recado que eu deixo é que o céu é o limite para a gente. Não tem limite para essas coisas, para casamento, para relacionamento. Deus nos concedeu esse momento. Então, um desafio foi dado, nós aceitamos, a ideia foi dela. E, enfim, tudo preparado com muito amor. E no final deu tudo certo na queda livre, perfeito. E eu desejo um feliz dia dos namorados para todo mundo aí. Muito obrigado. É o amor, né? O amor explica tudo. Então, nesse dia dos namorados, todos possam amar. Esquecer as mágoas, as coisas do passado. E o amor. O amor explica tudo, resolve tudo e cura tudo. Para quem não pôde ver o beijo direitinho assim, né? Lá em cima, ficou meio... Meu Deus, eles estão mesmo se beijando. Acho que a gente podia encerrar a nossa participação, Marcela, com a cena tradicional desse dia dos namorados e dia também dos casados, Lisandra e Urias. Eu volto com você com essa imagem. O Amaral me escuta lá? Amaral, você está me escutando? Eu escuto, eu escuto, Marcela. Agora imagina se essa moda pega, né? Véspera aí do Santo Antônio, as promessas que o pessoal vai fazer para pular de paraquedas e casar aqui na TV. Obrigada, viu, Amaral? Parabéns ao casal. Belo exemplo nesse dia dos namorados, tá bom? Bom, o Jornal em Tempo fica por aqui. Você pode acompanhar todas as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E, claro, também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo final de semana para você, uma ótima noite. Feliz dia de Santo Antônio amanhã e a gente se vê segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.